Trem contra Vasco no DF, Teixeira volta ao estádio que mudou o status do jogador. Contra o Novo Iguaçu, Camisa 7 entrou no segundo tempo e não saiu mais da escalação, Metrópolis Esportes traz o Vasco de novo para o DF. Cria do Vasco, Teixeira vai crescendo de rendimento e mostra que pode ser essencial para a equipe carioca. O próximo compromisso do Camisa 7 no DF, será contra o Trem em compromisso pela Copa do Brasil, na quinta-feira, 23-2. E foi exatamente na Arena Mané Garrincha que Alex mudou o status dentro do Vasco. Diante no Novo Iguaçu, na vitória por 2-0, o jogador entrou no lugar do Nenê, deu assistência e desde então não saiu mais da equipe titular. Na coletiva de imprensa após Novo Iguaçu-Vasco, em pergunta do Metrópolis exatamente sobre a entrada de Alex Teixeira, Maurício Barbieri, falou sobre a decisão. Contra o Botafogo, na vitória por 2-0 para o Vasco. Na última quinta-feira Alex Teixeira foi decisivo novamente. Ele marcou de cabeça para abrir o placar e fez grande partida.